Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e no vídeo de hoje eu venho comentar a respeito de quem ganhou o quê nos prêmios literários do ano de 2022. A essa altura do ano, praticamente todos os prêmios já foram entregues, com exceção do Prêmio Oceano, como vocês verão ao longo do vídeo. E é muito interessante prestar atenção em quem ganhou, porque às vezes nós vemos alguns nomes sendo consagrados, mas em outras nós conhecemos nomes que nós não conhecíamos antes, e isso é muito válido. Afinal de contas, a gente costuma relatar que uma das grandes dificuldades com a literatura contemporânea é que há muita coisa, não se sabe ao certo ainda o que é bom, o que não é, essa peneira do tempo ainda não foi feita. Mas os prêmios são justamente essa primeira etapa na peneira da produção contemporânea. Então eles servem como pistas do que você pode ler e gostar, daquilo que é mais relevante naquele momento. Pode não dar certo, obviamente, mas pode também servir como uma boa referência, por isso eu acho que vale prestar atenção nesses ganhadores. Eu mesmo já descobri aqui gente pra caramba e gente muito boa. Os links para os livros que eu citar estarão todos aqui embaixo. Se você comprar no site da Amazon através destes links, seja esses livros, sejam outros produtos, você colabora com o canal sem gastar nada a mais por isso. Outra forma de colaborar com o canal é no nosso sistema de financiamento coletivo. Por R$21 você apoia o meu trabalho, são R$21 mensais não recorrentes, ou seja, você pode parar quando quiser e você ainda recebe recompensas na forma de conteúdos exclusivos. Não deixe de conferir aqui no site do Apoia-se como isso funciona. Não mais, se você gostar do vídeo, dê um like, deixe seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos começar então lá por cima, né? Pelo prêmio que é o que a gente mais presta atenção, por mais que o critiquem, a verdade é que é um dos prêmios mais relevantes, um dos prêmios capazes de fazer com que a gente leia pessoas que nós não liamos antes. E no ano de 2022, quem venceu o prêmio Nobel de Literatura foi a francesa Annie Ernaud. Eu fiquei muito contente, apesar de ainda não ter lido a Annie Ernaud, porque a Annie Ernaud, eu percebia, era uma escritora que vinha sendo cada vez mais conhecida aqui no Brasil. Ela já estava num bom momento junto ao público leitor brasileiro. Vinha sendo muito bem editada pela Fósforo, uma parceira aqui do canal. Eu gosto muito das edições da Fósforo. É uma editora aí menor, né? De menor porte, mas que faz um trabalho excelente. E a Annie Ernaud já estava comprometida a vir pra Flip, como ela de fato veio. Então quando ela ganha o prêmio Nobel, é muito bom, porque ela já vinha tendo uma ótima recepção no Brasil. Isso ajuda ela a ter uma recepção ainda maior. A Fósforo, enquanto editora, ganha com isso. E também, logo em seguida, ela veio ao Brasil consolidando ainda mais esse prestígio junto ao público brasileiro. No primeiro momento, como a Fósforo provavelmente não estava preparada pra demanda, vários livros dela esgotaram, né? São cinco livros publicados até agora, mas a obra dela é mais vasta. Só que, pelo que eu já percebi, esses livros já voltaram a circular. Recentemente, inclusive, a Fósforo me mandou uma edição com o selinho do Nobel, muito bonitinho, aliás. Então, se você naquele momento não encontrou os livros da Annie Ernaud, vale a pena procurar agora. Eu tenho aqui Os Anos, que eu havia ganhado a Paloma lá no ano passado. Pensa, lá no ano passado ela já tinha lido, já tinha gostado da Annie Ernaud. Tenho aqui O Lugar, A Vergonha e O Acontecimento, que eu acho que é aquele que virou o filme. Eles lançaram recentemente um outro livro chamado O Jovem, que eu até adquiri, mas ainda não chegou. Estou muito interessado pra conhecer a escrita dela, mas eu já tive um aperitivo através de um amigo e escritor que escreve de forma semelhante, que é o Titier Eribon, em Retorno a Reims. Tem vídeo pra esse livro aqui no canal. Vale muito a pena livrar-se uma das melhores leituras do ano. Ambos vêm da classe operária francesa e construíram sua carreira no mundo das letras. E na França, vir de uma classe operária e entrar na intelectualidade nem sempre é um caminho tão fácil. A Annie Ernaud também é a primeira francesa a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, o que me espantou, já que a França já havia ganhado tantos outros prêmios Nobel. O outro prêmio que me deixou muito feliz foi o Prêmio Camões, dado ao escritor mineiro, lá de Formiga, em Minas Gerais, Silviano Santiago. O Prêmio Camões seria tipo o equivalente do Nobel, eu arrisco dizer isso, em língua portuguesa. Ele premia a obra do escritor. José Saramago, Agostina Bessa Luiz, Nélida Pinhon, Lígia Fagundes Teles, Raduana Assar, Jorge Amada, etc, etc. Todos já ganharam o Prêmio Camões. No ano passado, quem ganhou foi a querida Paulina Xiziane, de Moçambique. E agora eles premiaram um grande intelectual e ficcionista brasileiro, Silviano Santiago. A obra do Silviano é publicada em várias editoras, mas principalmente na Companhia das Letras e na CEP de Pernambuco. Pela Companhia das Letras, em termos de ficção, eu tenho aqui esse livro maravilhoso, Machado, um romance, que a época também ganhou o Jabuti de melhor romance e livro do ano. Tem vídeo para ele no canal. Foi uma das minhas melhores leituras daquele ano. Vale a pena conferir. Começar por esse. Tenho este aqui também, Mil Rosas Roubadas, muito bem falado. Stella Manhattan, também um romance. E Menino Sem Passado, que é o primeiro volume da sua autobiografia ficcional. Eu comecei a ler, estava gostando bastante. Preciso dar continuidade. Já pela CEP, a gente tem esse importante livro que reúne ensaios do Silviano, que é um estudioso da literatura, chamado Uma Literatura nos Trópicos. É uma edição muito bem cuidada. E em termos de ensaios, a companhia também publica este 35 ensaios do Silviano Santiago na coleção listrada. Só para vocês terem uma ideia da importância. E aqui reúne o melhor da produção ensaística dele. Mas a verdade é que o que eu mostrei aqui é apenas uma amostra da obra dele. Porque tem muita, muita coisa mesmo para ser reunido. Silviano Santiago na figura simpaticíssima. Vale procurar por ele aí no YouTube, assistir a entrevistas. Ele tem aquilo que eu considero ser meu ideal de vida. Ele tem dois apartamentos. Um que ele mora e outro onde ele deixa os livros. E isso lá, acho que em Ipanema, imagina. Isso é meu sonho de vida. Tem um apartamento só para os livros em Ipanema. Fenomenal. Enfim, fiquei muito feliz com esse prêmio. Depois a gente vai para o prêmio da Biblioteca Nacional. Na Biblioteca Nacional, a gente tem várias categorias. Na categoria tradução, eu menciono para vocês que é aquele livro da Companhia das Letras trazendo o Inferno de Dante, a primeira parte da Divina Comédia, ganhou como melhor tradução. Como romance, ganhou um livro que é gigante. Tipo, tem muito mais de mil páginas. Chamado Ciameses, de Antônio Geraldo Figueiredo Ferreira. Quem o publica é uma editora chamada Cotter. E eu entrei em contato neste ano com essa editora Cotter por conta de dois livros do professor João César de Castro Rocha, que foram publicados por eles. Aí eu passei a acompanhar a editora, vi que era uma editora que estava fazendo um trabalho muito consistente. E logo em seguida eles vão e ganham esse prêmio aí de melhor romance. Então, vale a pena prestar atenção. Não, editora Cotter. E de contos, quem ganhou o prêmio da Biblioteca Nacional é o Gótico Nordestino do Cristiano Aguiar. Gente, eu vou ler aqui. Primeiro que a capa é fantástica, né? Mas vejam só o que está escrito na contracapa. Gótico Nordestino se insere em lugar de destaque na nova leva de narrativas de horror, reinventando os medos atemporais a tudo que escapa da racionalidade. Cristiano Aguiar irmana-se a nomes como Mariana Henriquez e Samanta Schweblin, ao buscar uma síntese entre a cultura pop anglófona e as peculiaridades sociopolíticas de seu espaço na América Latina, produzindo uma obra de frescor e potência que mostra que o terror é a verdadeira chave para compreender a época em que vivemos. Quem diz isso é o Antônio Cherchenesky, que vai aparecer aqui também. Gente, eu li a Mariana Henriquez esse ano, Nossa Parte de Noite, adorei. Eu li a Samanta Schweblin, Pássaros na Boca e Sete Casas Vazias, adorei. Tem vídeo aqui no canal. Então, se é uma combinação das duas, só pode ser bom demais. Fiquei super empolgado com esse livro, quando eu finalmente o tive em mãos e pude ler esse blurb. Depois a gente vai para o Prêmio São Paulo de Literatura, que é um prêmio, inclusive. Não, antes de ir para o Prêmio São Paulo, vou mencionar só um romance que ficou em segundo lugar no Prêmio da Biblioteca Nacional, porque lá eles têm três lugares, e que eu tinha. Eu acho que meu radar estava bom, porque eu já tinha esse livro. Eu comprei por conta de influência do Volney Fernandes e da Aline Aimé, uma exposição de Ieda Magre. Ele ficou em segundo lugar como romance da Biblioteca Nacional. É um livro bem bacana, bem bacana mesmo. Vou deixar as referências do Volney e da Aline para vocês conferirem. Vocês também vão ficar interessados. Tá, agora vamos para o Prêmio São Paulo de Literatura, que é dividido entre melhor romance e melhor romance de estreia. Bem, de melhor romance, aí sim, Uma Tristeza Infinita, do Antônio Chercheneschi, que agora é publicado pela Companhia das Letras. Ele teve um livro publicado pela Cossack Naif, bem ali no ocaso da Cossack Naif, e depois passou a ser publicado por outras editoras, agora pela Companhia. Uma Tristeza Infinita ganhou como melhor romance. E como é melhor romance de estreia, ganhou esse, que eu já tinha também, na época que eu li a sinopse, me interessei, e o livro acabou vencedor. Terra Preta, de Rita Carelli. É um romance, assim, meio antropológico também, que sai aqui pela Editora 34. Tem bastante interesse. Depois a gente tem o Prêmio Saramago. O Prêmio Saramago é um prêmio português, que premia jovens escritores de língua portuguesa. Tem consolidado cada vez mais enquanto prêmio. E quem ele premia, geralmente, faz muito sucesso depois. E eles premiaram um escritor cujo livro eu tenho, mas por conta de um inédito, que ainda será publicado, o inédito se chama Dor Fantasma, que é o Rafael Galo. Não sei se vocês se lembram, mas este é um livro dele que saiu pela Record, que venceu também o Prêmio Sesc, chamado Rebentar, que conta uma história de um filho que desaparece. Sabe aquelas histórias de desaparecimento de crianças? Um livro muito, muito potente, né? Foi muito bem falado à época. Eu trouxe pra casa já há muitos anos. E agora o Rafael ganhou o Prêmio Saramago. Deve se consolidar ainda mais com uma voz importante aí da literatura contemporânea. Temos também, ah, do prêmio, isso, o Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, que também é um prêmio que premia uma obra toda. Eles haviam premiado o Rui Castro no ano passado, um prêmio poupudo, né? É bastante dinheiro. E agora eles premiaram o antropólogo, é antropólogo ou sociólogo? Acho que é sociólogo, é Roberto da Mata. Roberto da Mata é bem famoso. Ele escreve muito pra imprensa também. Ele leciona nos Estados Unidos. E eu tenho dele esse Fé em Deus e Pé na Tábua. Ou Como e Porquê o Trânsito Enlouquece no Brasil. Eu ainda preciso ler esse livro, mas a premissa por si só já é muito interessante. Então ele ganhou o Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras. Agora a gente vai pro Jabuti. Jabuti tem inúmeras categorias, né? Premiando as próprias narrativas, aspectos mais técnicos do livro, aspectos da produção e circulação do livro. E eu vou selecionar apenas algumas categorias que eu acredito que vão interessar mais a vocês. Quem ganhou como melhor tradução foram as tradutoras Heloísa Jean e Joseli Viana Batista pelos contos do Cortázar. Fiquei muito feliz. Não só porque este é um trabalho monumental, como também porque a Heloísa Jean é uma tradutora muito importante pra literatura contemporânea brasileira. E assim, ela faleceu nesse ano. Foi uma comoção muito grande entre as editoras, entre o pessoal dos livros, né? Quem segue muitas editoras no Instagram viu que, nossa, não teve uma editora que não fizesse uma homenagem a ela. Coisa mais rara, né? Se tratando de alguém que está mais nos bastidores como os tradutores. Então, eu vi que todo mundo ficou muito feliz quando ela ganhou como melhor tradução. Como melhor projeto gráfico, este livro lindo aqui que eu resenhei pro pessoal do Apoia-se, Ubu Rei. Gente, não tinha como não ganhar da Ubu. Esse livro é um espetáculo, né? Ele tem aquele monte de coisa dentro. Vejam só. Você vai tirando coisas de dentro dele, aí vai caindo também. Uma coisa mais linda, vale conferir. A editora disse que eles publicaram apenas 3 mil exemplares e que não vão publicar de novo quando esgotarem. E deve que não vão mesmo, porque isso aqui deve dar muito trabalho. Ele nem deve ser muito financeiramente viado. Mas o projeto é lindo e foi premiado. Romance. Eu queria ter esse livro em maus, mas ele não chegou. Eu vou adquiri-lo, porque eu tô muito interessado em ler já faz tempo e agora que ele ganhou o prêmio ainda mais. Que é o Som do Rugido da Onça da... Oh, meu Deus. Eu não peguei o nome dela. Vou olhar aqui no celular. Licença. É da Micheline Verunschke. É isso mesmo. Micheline Verunschke é a escritora que publicou o Som do Rugido da Onça. Ganhou como melhor romance. É um romance que sai pela Companhia das Letras. Como livros de contos, quem ganhou foi a Eliane Alves Cruz, publicada tanto pela Malê quanto pela Companhia das Letras, por este livro aqui, A Vestida. Eu já ouvi um podcast com a Eliane, eu gostei muito. Eu tenho aqui também o Água de Barrela, que eu comecei a ler, preciso dar continuidade. Uma escritora muito sólida e que vem se consolidando cada vez mais aí na literatura brasileira. Como crônica, ganhou um outro livro da Malê, prefaciado aqui pelo Luiz Antônio Simas, o que já é toda uma recomendação, chamado A Lua na Caixa d'Água, do Marcelo Moutinho. Parece que tem muito a vibe aí do próprio Luiz Antônio Simas, né? Que eu tenho ficado bem interessado em conhecer. E este livro aqui... Não, este aqui já é um outro prêmio. Ah, tá. Aí, como poesia e livro do ano, quem ganhou foi a Luísa Romão, com Também Guardamos Pedras. Aqui é uma escritora de Ribeirão Preto, que eu descobri a poesia dela por conta aí do prêmio. Fiquei muito bem impressionado. Vou deixar um link aqui pra onde ela declama uma poesia. É uma poesia muito forte, polêmica, não vai agradar a todos. Só que assim, ela declama muito bem, porque ela é atriz. Ela é meio que... Ai, gente, eu vou falar isso, mas não é bem esse o termo, sabe? Ela faz o tal do slam, que aquelas poesias, assim, meio que orais, que são produzidas naquele momento, ou apresentadas ao vivo, de uma forma muito potente, como se fosse um repente do Nordeste. Mas lógico, com características mais urbanas. E ela é muito boa nisso. Gostei muito de conhecer. Era pro livro dela também, já está aqui, mas ainda não chegou. É um livro publicado pela editora Nós. Ganhou como poesia e livro do ano, né? A maior categoria, juntando todos os gêneros literários. Qualquer um pode ganhar. E por fim, nós temos o Prêmio Oceanos. O Prêmio Oceanos é importantíssimo. Ele é conferido a livros de literatura em língua portuguesa, seja do Brasil, de Portugal, de Timor-Leste, de Moçambique, Angola e por aí vai. Ele já tem os seus finalistas. No momento em que este vídeo estiver lindo ao ar, o vencedor já terá sido divulgado. Mas eu não vou ter como gravar depois, então já vou deixar aqui essa informação. Vou deixar no comentário fixo quem ganhou finalmente. Mas posso dizer quem são as brasileiras que estão entre os finalistas. A Micheline Veruschke, com o Som do Rugido da Onça, o que só prova que realmente é um livro muito sólido. Este livro aqui da Tatiana Salem-Levy, muito bem falado, chamado Vista Chinesa. Também está entre os poucos finalistas do Prêmio Oceanos. Este livro que eu já li, que é fantástico de poesia, para quem não está habituado à poesia como eu, é uma boa porta de entrada da Ana Martins Marques. Risque esta palavra. Eu posso até dizer que é o livro pelo qual eu estou torcendo. E, por fim, este livro que eu descobri, que, para mim, já é a maior descoberta desses todos. Chama-se assim. Quem está vivo, levanta a mão. Maria Fernanda Elias Magli. É um livro que sai pela patuá. Gente, eu não conhecia Maria Fernanda, mas quando eu vejo aqui as referências a ela, vejam só, ela ganhou o Prêmio Jabuti 2018 na categoria Contos, e ela ganhou também o Prêmio da Biblioteca Nacional de 2020 por conta de um livro de poesias. Ou seja, já tem duas grandes premiações na bagagem, e eu nem conhecia ela. Publicada por uma editora menor, de tamanho, eu digo, de menor porte. E eu comecei a ler um conto dela aqui, nesse comecinho chamado Um Giz, que fala assim, vejam só o tom. Eu poderia contar do homem mais feio do mundo, com suas escápulas de anjo caído, e o nariz coberto de furúnculos inflamados. Poderia dizer da mulher de 78 anos, sem filhos e sem memória, morrendo devagar em uma maca de um hospital público. Poderia falar do camelo indesejado, que não tinha autorização para entrar, e no fim morre indesejado e triste, na borda de fora do deserto. Poderia falar dos bêbados, dos limpadores de caixa de gordura, da prostituta manca que não consegue andar rebolando. Do homem internado em um manicômio judicial por quase 30 anos, que perdeu todos os dentes e chupa o bife no almoço, nas raríssimas vezes em que tem bife no almoço. Da mulher rica, de aliança de brilhantes, que por ser rica, de aliança de brilhantes, se diverte mandando a faxineira dizer iogurte, e grava na câmera do celular a faxineira de 62 anos, dizendo constrangida iogurte. Depois compartilha com a amiga, que ria e censura com afetação, você não presta, Marisa, para em seguida pedir. Grava ela falando mortadela. Poderia contar da velha que vive sozinha com 36 gatos e um dia morre sem motivo, porque gente velha não precisa de motivo para morrer. Uma vizinha percebe o cheiro, um bombeiro chamado Ernesto arromba a porta e encontra o cadáver em putrefação. Os gatos famintos roendo o osso da tíbia direita, que já aparece branca no meio da carne ulcerada. E aí ela vai falando sobre o que ela poderia falar, mas que não vai falar, né? São situações, assim, muito pungentes. E depois ela vai começar a história propriamente dita. Eu já gostei demais da pegada desse começo. E olha, esse livro vai furar muitas filas aqui. Eu vou levar ele para as férias com certeza. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal. Me digam aqui se eu me esqueci de algum prêmio. Eu acho que não desses principais, mas fica aí à vontade para complementar o meu vídeo. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!